...melhor para a equipe da casa, tem espaço o Daniel, ele bate para o gol, faz a primeira defesa do jogo, deu o passe, caiu ali o Daniel, divide com o Boni, ela sobra a finalização, grande defesa do PH, no rebote de novo, o PH faz duas grandes defesas. Primeiro no chute do Zazao, você vai ver, com o pé esquerdo ele evita o primeiro gol, no rebote faz uma grande defesa, olha o Valdir, deu o passe, a chance do chute, gol, Cauê, é da sua Eva! Para abrir o placar, jogando em Tubarão, na velocidade, rápido, rápido, rapidíssimo, o passe do Valdir, achou, veio o camisa 4, aí o Cauê nem precisou dominar, já encheu o pé de perna direita, bola no canto sem chance alguma para o Gustavo. Entrou a finalização ali o Rabisco, o passe foi lido, a finalização na trave, grande finalização do Marinho, que passe que deu o Rabisco. Rabisco, puxou para o meio, fez a fita, fez a fita, veio o passe, o chute do Moura, vai direto para fora, mas que fita que fez ali o Rabisco, deixou. Que breque que ele deu no Yalu. Já autorizado, Moura, veio o passe no meio, gol! Gol, Daniel! Gol do Tubarão! Como o Sandrinho falou, toda jogada tem perigo! Sal não é só para frente, você tem que, quando está sem a bola, você tem que correr para trás também, defender. E olha, o Tubarão sai no contra-ataque! Gol, Moura! É do Tubarão! Saiu bem, saiu rápido demais a equipe da casa! E o Rabisco, achou bem demais o Moura, sozinho, para completar e fazer o segundo gol! Troca passes a equipe visitante! Valdinho carregou o passe no meio! Gol! O Cauê de novo! Gol da Zeva! De pé em pé, é um gol coletivo! Aí, ó, você vai ver o passe do Matheus Lima. O Valdinho recebeu na direita, achou um belo passe para o Cauê, que se jogou na bola de perna à esquerda, desviou para o gol. Com o Tubarão, veio o passe para o meio, dizia, o grande defesa do PH! O Alessandro, e aí a gente está revendo, ó, o Rabisco jogou para o meio da área, o Marinho se jogou na bola, mas ele não se jogou. Muito perto, muito em cima também, achei que não foi nada. Ó o Rabisco de novo! O Rabisco deu o passe para o meio, o chute e pé em pé em pé de novo! Olha se ele levanta a cabeça e toca no Marinho, ó, ó, ó! O Marinho ficou maluco! Bora! Achou o Rabisco na esquerda, ele bate! Gol! Rabisco! É do Tubarão! E como diz o nome? Rabiscando o Camisa 10! Você revê o passe do Moura em qualquer nota, hein? Achou bem demais o Camisa 10! De bico de perna à direita, sem chance para o PH! E aí ele rabisca! Rabisco o Camisa 10!